O que nós vamos aprender aqui hoje é a treinar a memória para estudar a Bíblia e poder evangelizar. Por exemplo, por que você deseja melhorar a sua memória? Por que você está aqui hoje? Escreva aí nos comentários o que eu trouxe aqui hoje. Você quer memorizar a Bíblia, mas qual é a sua maior dificuldade? Olha, eu tenho muita dificuldade de me concentrar na hora da leitura. Eu tenho dificuldade de memorizar um número de versículos, de localizá-lo na Bíblia. Eu tenho dificuldade de memorizar, de lembrar na hora que eu preciso. Uma passagem bíblica para aconselhar um irmão. Então, qual é a sua maior dificuldade? Vamos começar quebrando, derrubando alguns mitos aqui a respeito da memória. Eu acho muito importante nós começarmos com essa abordagem. A primeira, eu já disse, a boa memória não é genética. Então, se alguém olhar para você e disser assim, olha, o fulano, ele tem uma ótima memória porque ele nasceu assim. Ou o ciclano lá na congregação, ele consegue lembrar de todos os versículos porque ele nasceu com essa boa memória. Não é genética, a memória, a boa memória você desenvolve. Da mesma maneira que o irmão, que é a irmã, vai fazer uma caminhada para ter mais disposição física, vai às vezes numa academia fazer uma musculação para ganhar mais resistência física, a memória é a mesma coisa. Você começa a desenvolver a sua memória e ao desenvolver a sua memória, você consegue realizar os seus objetivos. Então, a boa memória não é genética e isso é uma ótima notícia. Segundo mito, nós não usamos só 3% do cérebro como a gente se acostumou a ouvir dizer por aí. Então, existia um mito dos 3%, que o ser humano só usa 3% do cérebro. Na verdade, você usa 100% do seu cérebro. Eu acho inconcebível a ideia de Deus nos dar um cérebro tão potente, tão forte, nem o mais forte dos computadores. Não é capaz de ter o poder criativo do cérebro humano, mesmo porque é o cérebro humano que cria o computador mais poderoso de todos, para a gente não usar 100%. Então, nós temos essa capacidade, esse computador de carne dentro da nossa cabeça e nós usamos 100% dele. Então, não existe esse mito, fica muito fácil dizer assim, olha, você só usa 3%, eu vou te ensinar a usar 97%. É um marketing muito bom, você concorda? Mas a ideia não é essa, a ideia é mostrar para você a verdade. Qual é a verdade? Você usa 100% do seu cérebro, não usa tudo ao mesmo tempo, mas está tudo à sua disposição. Faz sentido isso para você, sim ou não? Responde aí, por favor. Terceiro mito, não existe idade para aprender, pelo amor de Deus. Tenha dó de si mesmo. Nunca diga que você está velho ou que você está velha para aprender. Eu vou lhe dizer uma coisa, se você começar hoje, vamos imaginar que você tenha 45 anos de idade. E você resolveu ir fazer uma faculdade, você tem a oportunidade de fazer uma faculdade. E aí, do seu lado, lá na primeira fileira da faculdade, senta um garoto, uma garota de 17 anos. E você tem 45, quem dos dois tem mais condições de se concentrar na sala de aula e aproveitar melhor a aula? Uma pessoa experiente, madura, que já passou por muitas provas na vida, que sabe dar valor ao tempo, sabe dar valor ao dinheiro, sabe dar valor ao sacrifício, sabe dar valor ao professor, sabe dar valor ao conhecimento? Ou um jovem, e aí com todo respeito, tem muitos jovens aqui também nos assistindo, ou um jovem que ainda está descobrindo o valor do dinheiro, descobrindo o valor do conhecimento, descobrindo a importância do professor, descobrindo... Quer dizer, existe um deslumbre ainda do mundo universitário, de conhecer a universidade, veja, claro que você tem muito mais condições de dar valor e acompanhar a aula e aproveitar do que uma pessoa de 40, de 50, entendeu? Agora, o que acontece? Existe um mito ainda, que a gente ouve muito, a memória acaba depois dos 40, gente, existe vida mental depois dos 40 e é muita vida, você vê muita gente com longevidade e lucidez, com 70, 80 anos de idade, e talvez a memorização da Bíblia que você vai aprender hoje aqui seja um dos caminhos, isso é muito bom. E o quarto mito, nós mais lembramos do que esquecemos. Nunca fale contra a sua memória, nunca pragueja a sua memória, nunca fale mal da sua memória, porque todo comportamento que você reforça, você acaba incorporando. Você mais lembra do que esquece ao longo do dia, só pra você ter uma ideia, eu estive em Brasília há um tempo atrás, eu estava num hotel, no 13º andar do hotel, eu entrei no elevador pra ir à recepção. E logo entrou uma mulher, uma senhora entrou do meu lado e nós começamos a descer. E no meio do caminho, ela colocou a mão na testa e disse, meu Deus, eu esqueci o meu celular. Aí eu me apresentei, peguei um cartão e falei, prazer, sou Renato Alves, recordista brasileiro de memória, me permita defender a sua memória. O que aconteceu aqui, eu disse pra ela, não foi um esquecimento, você lembrou do seu celular. Veja, palmas para a sua memória, a sua memória foi exemplar. Mas o que aconteceu? Naquele momento que ela lembrou do celular, ela já ia começar a falar mal da própria memória, sendo que foi uma lembrança ali. Claro que ela teve que descer, pegar o elevador, subir de novo, porém, porém, ela teve uma lembrança ali. E eu vou te contar uma grande novidade, ao longo do dia, você lembra cerca de 2 milhões de informações. Uma pessoa normal, uma pessoa que tem uma vida normal, ativa, trabalha e tal, ela lembra cerca de 2 milhões de informações por dia. Você lembra de muitos versículos, você lembra de muitas passagens bíblicas, mas quando falta uma, a pessoa já começa a dizer, ah, a minha memória está ruim, o alemão está chegando, que é o Alzheimer, já estou ficando velho. Não, existe uma boa memória, você tem que aprender a confiar na sua memória. Agora, vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre a memória. Veja só, na Bíblia existe o termo memória, mas o termo memória não é só utilizado como a memória em si, e sim como o coração. Veja só, algumas notícias científicas a respeito da memória. Agora, olha, conseguimos aprender palavras estrangeiras durante o sono, diz o estudo. O estudo explica como o sono ajuda o cérebro a se reorganizar. Outra notícia do jornal aqui, quer aprender? Vá dormir. Cérebro que não dorme, não aprende. Outra, viagem ao fundo de um cérebro que não dorme. A ciência mostrou que, quando você está dormindo, o seu cérebro não para de funcionar. Quando você está dormindo, você não desliga completamente. Quando você está dormindo, o seu cérebro começa a fazer um processo que nós chamamos de consolidação de memória. O que é a consolidação? Quando você está dormindo, é como se o seu cérebro começasse a colocar as coisas dentro das gavetas, as informações dentro das gavetas. Agora, vejam só, o que diz, ou seja, nós aprendemos sobre que o cérebro, ele pode, se você souber ativar essa função, ele pode aprender durante o sono. Agora, olha o que me deixou ainda mais impressionado, se você for no Salmo 16, no versículo 7, você tem Bendigo o Senhor que me aconselhou, bendigo o Senhor que me aconselhou, mesmo de noite o meu coração me instrui. Então, na Bíblia, muitas passagens na Bíblia falam, você guardar a palavra de Deus no coração, certo? Mas o coração não tem orelha, o coração não tem boca, o coração não tem olhos, o coração, ele recebe a emoção, o nosso conteúdo emocional, nossas emoções. Por isso que ele diz, guarde a palavra de Deus no coração, mas ele passa pela sua memória para chegar no coração. Por isso que a leitura da Bíblia tem que ser feita com concentração, tem que ser feita com atenção, tem que ser feita com técnica, para que essa palavra de Deus fique impregnada na sua memória e você possa proferir a partir do coração. E durante a noite, o que acontece? O meu coração me instrui. Enquanto você está dormindo, você está acomodando este conhecimento, aquilo que você leu, aquilo que você aprendeu. Então, existem dois momentos que eu recomendo a você estudar a Bíblia. De manhã, meditar pela manhã, para poder usar aquele aprendizado, aquela experiência ao longo do dia. E à noite, ao dormir, você meditar ainda mais no que você aprendeu pela manhã, para que você consolide ainda mais aquele conhecimento, para que durante a noite, durante o sono, o seu coração, ele seja cada vez mais preenchido desse conhecimento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.